A partir de agora você acompanha e participa do futebol em rede. O futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Guartarolo, Fábio Seródio e Vanderluiz. E estamos aqui novamente nesta quinta-feira que está começando a esquentar aqui em São Paulo. Está um ventinho frio lá fora, é verdade, mas não como estava, 12 graus, 10 graus. O Fábio Seródio adora o frio, né? Gosta de tomar vinho, fundir, até coisas todas. Aliás, desde segunda-feira só está comendo fundir. Está uma beleza. E vinho branco, é vinho branco. Aqui é a Karen Eichmeier. Tudo bem, Karen? Boa noite. Tudo bem, Fábio Seródio? Boa noite. Boa noite. Você já pode começar a fazer pergunta que a Karen já está ligadona. Ah, é verdade, é verdade. Olha, Corinthians goleou ontem, 2x0. Merda. Goleou, goleada do Corinthians, do Carilli. Quer dizer, o Santos mete 6x1 no mesmo time e você fala que a goleada foi do Santos. E não foi? 6x1? Foi do Corinthians. O Corinthians, 2x0, a goleada nesse time do Corinthians aí. E se bem que o Carilli prometeu que o time melhoraria depois da Copa América e melhorou. 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 Só falta o Sornoço acertar, segundo ele. O Matheus Vital está disputando a posição com ele. E ontem, haha, a gente vai falar já já da queda do Mano Menezes. Neste exato momento, neste exato momento, data agora, 18h30 e pouco, né? 18h34. Dorival Júnior é o primeiro nome na lista do Cruzeiro. Já houve o contato, salários altos sempre, mas o salário dele é menor que o que pediu o Abel Braga. E uma exigência que ele fez, que eu acho que ele é muito inteligente por isso, também. É ter um contrato mais longo. Porque no Palmeiras houve a promessa, não, chega, você arruma o time e depois você fica. Não ficou. No próprio Flamengo foi a mesma coisa. No São Paulo foi a mesma coisa. No São Paulo foi a mesma coisa. Pegar trabalho no meio do ano é complicado, você está no meio da estrada. Então, ele quer um contrato, pelo menos, pelo que eu fiquei sabendo, até dezembro de 2020, ou seja, também conhecido como ano que vem. Por quê? Porque a posição que ele colocou na mesa. Esse elenco que aí está... Não dá mais. Terá que ser totalmente reformulado para o ano que vem. Sim, não dá mais. E eu concordo com ele. Não dá mais. E a diretoria do Cruzeiro parece que aceitou, dizendo que realmente o elenco já deu o que tinha que dar, já exauriu. Então, o Dorival Júnior será, ou poderá ser, o futuro técnico do Cruzeiro. Nesse momento, é o nome que está na mesa. Cruzeiro joga domingo contra o Havaí em Santa Catarina. Já vai aproveitar a viagem, porque o Dorival Júnior reside em Florianópolis. Houve um problema de saúde, inclusive, há muito tempo, com a esposa dele, que hoje, graças a Deus, está muito melhor, mas ele gosta de ficar muito perto dela, aquela coisa toda. E Florianópolis foi uma cidade que veio a ser acolhedora, inclusive, para a situação da família dele. Então, e é uma cidade fantástica, né? Sim. Muito bonita. E por isso... Dá para comer camarão, né? Eu não posso, eu sou alérgico a camarão. Eu como só camarão. Eu odeio camarão. Você odeia? Eu sou alérgico a frutos do mar, gente. Eu também. Eu não sou alérgico, mas eu não como nada. A frutos do mar é crustáceo. É, por isso que eu torço para os santos, que baleia, baleia é peixe. Ah, né? Já que você já falou tanto, aí deixa eu falar o negócio do Cruzeiro. Você está me criticando porque eu falei demais? Não. Esses caras de rádio falam muito mesmo. O Cruzeiro... Aliás, hoje tem os caras, hein? É, o Cruzeiro, hoje tem os caras. O Cruzeiro, com a decepção, o Cruzeiro ficou irritado com razão, o Cruzeiro não faz gol a oito jogos. Você tem pergunta aí, né? Não, o Paulo Renato falou, a bagunça fora de campo foi para dentro do campo no Cruzeiro. É verdade. Como é o nome dele? Paulo Renato. Paulo, um abraço para você. Será que é o ex-ministro da Educação? Se for. Porque ele foi muito educado na pergunta. Olha, realmente, a bagunça de fora do campo realmente atrapalhou, mas não é só isso, não. O mano perdeu a mão, estava na cara. Quando o Fred veio a público dizer que não se encaixa no esquema do treinador, ele já matou o treinador. Aí não tem mais jeito. O jogador de peso, o jogador que tem um salário, uma história, interfere demais. Quando ele falou isso, o mano já era ave morta na toca da raposa. Olha você aqui, senhor. Você está aqui, ó. Bonitinho, né? Bonitinho. Então, ele já era ave morta. Não tinha mais jeito. E eu só acho que trocaram agora errado. Ele já deixou passar, vai até o fim e morre junto com o time. Mas eu acho que cairia. Cairia. Com o mano, o Menezes vai para a Série B. Mas vai cair. Não vira mais o jogo. Não, não. O campeonato brasileiro... Não, brasileiro dá tempo. Não, brasileiro. A Copa do Brasil morreu. A Copa do Brasil sim. Não tem mais jeito. Você vê quem assistiu o jogo. Quem assistiu o jogo. Não, não dá. Quem assistiu o jogo, aposto. O Inter já passou. É dia 4 de setembro. Dia 4 de setembro. Quem viu o jogo, viu o primeiro tempo, modorrento, horrível. Mas nem gandulo a prestar atenção no jogo, porque a bola não saia nem de dentro do campo. É algo ruim, né? O segundo tempo melhorou um pouquinho. Aí o Internacional conseguiu dar umas duas, três lá. Fez o jogo criar um pouquinho de emoção. O Cruzeiro estava entregue. O Mano ainda colocou um tal de Maurício, coitadinho, no menino para queimar. Não pode. Realmente a coisa foi muito feia. Ele não tinha o que fazer, viu? Não tinha mesmo o que fazer. A torcida xingando ele de burro, ele fazendo sinalzinho para a torcida. Não dava mais mesmo. O Mano é ótimo treinador. Também acho. Acho que como pessoa também é muito legal. Gosto muito dele. Só que, infelizmente, o trabalho tem um período. Ele ficou três anos lá. Três anos no Cruzeiro. Pesa. O Tite costuma falar isso. Três anos é o máximo. Não porque o Tite tem razão em tudo, mas eu acho que nessa ele também tem razão. Acho melhor o Mano pegar novos ares e o Cruzeiro vai precisar. Até porque o Mano manteve o trabalho durante três anos com os mesmos caras. Quem assistiu o jogo viu que não dá. Não adianta pedir desculpa na internet. Não dá. Tiago Neves, por exemplo, para você localizar ele em campo foi difícil. O que ele está errando a bola? Ele perdeu dois gols. Ou pelo menos duas chances de golpes. Por errar a bola? Jogador profissional. Jogador que se considera jogador fundamental no time não pode fazer o que fez. Mas esse é o problema. Ajudou a fundar. Não pode. Trinta e quatro anos já. O Dedé a trinta e dois. O elenco do Cruzeiro está muito envelhecido. Mas nós somos envelhecidos, desmotivados, avacalhados, avacalhados, avacalhados. Perdeu a mão. Perdeu a mão, não tinha mais jeito. E o Internacional não pensa que é uma grande coisa, que não é. É um bom time, hein? É um bom time. Mas não é time para você achar que é espetacular. Vai para a final. Se pegar o Atlético Paraná, essa chance do Inter é maior. Se pegar a Grenal, se for Grenal, final da Copa do Brasil. Você vai dizer que é igual. Não, vou ter que trazer aqui o VAR para resolver a questão. O VAR virá de qualquer maneira. Vai vir. O VAR virá. Tomara que seja Grenal, se a gente já coloca... Aliás, ontem eu consultei o VAR e o VAR disse que ia dar Internacional. Olha que coisa. Olha. O mesmo VAR? O mesmo VAR. O nosso VAR está treinando na luta esportiva e ele acertou treze jogos. Vou pedir os números aí. Olha, sobre o Mano ainda, só para a gente passar para outro assunto. Sabe, Seró, disso que você falou do Fred, o que mais me chamou a atenção e que a gente tem comentado em várias situações que a gente trabalha, é que quando um grande jogador como o Fred, que na verdade não é um jogador extraordinário, mas é um goleador, tem história. É, no Cruzeiro mesmo, ele tem muita história. Exatamente. Eu queria. Embora não faça gol, nove jogos. Não, não interessa. Você colocou lá com aquele limãozinho lá. O Sacha está fazendo mais gol que você, Fred. Agora, quando o Fred... O Fred, você prefere o Sacha? Nesse momento, eu prefiro o Sacha. Por favor, Sérgio, um copo de água que eu sou. Amigo, nesse momento, eu sou mais o Sacha. Mas nem a mãe. O Ricardo Oliveira faz dez jogos que não faz um gol. Pelo amor de Deus. A mãe do Sacha não faria essas coisas. Não, não. Eu sou mais o Sacha e o Délis Gonçalves. Ih! E o Soteldo. Meu. Aliás, lideramos o campeonato. Alguém aí na nossa frente? Calma, calma. Só para fechar agora sem brincadeira com o Fred, quando um jogador dessa importância, com esse currículo, vem a público e expõe o treinador, aí você fica esperando o quê? Você foi repórter do lado de cá há muito tempo. Você fica esperando? Não. Você fica esperando que algum jogador, um dos líderes, venha a público para defender o técnico. Que a diretoria venha a defender o técnico. Nós não vimos isso. E a diretoria fez o seguinte. Não. Aliás, o Mano avisou. Eu coloquei meu cargo à disposição. Não apareceu nenhum diretor para dizer, olha, ele colocou à disposição, mas ele é o nosso treinador. Lembra quando o Telê Santana ficou pendurado no São Paulo? Depois ganhou tudo. O Fernando Casal de Rei reunia a imprensa, o Telê Santana sentado aqui, como você está, falando assim, atenção, eu queria avisar os jogadores se tem alguém que quer derrubar ele. Eu queria avisar a torcida que está reclamando dele. Eu queria avisar vocês da imprensa que esse é o treinador. Ele vai continuar. Continuou e ganhou tudo. Então, isso não aconteceu no Cruzeiro. Ou seja, o Mano vivia, como diria também o Tite, vamos citar o Tite de novo, afinal, é o principal técnico do Brasil, da seleção do Brasil, a solidão do treinador. Na crise. Olha, rapaz, é difícil. Ele sabe disso. E outra, né? Ah, é que você é experiente como eu. Obrigado. Até mais do que eu. Obrigado. Você vê certas reações. Eu estive lá. É, eu também. Você vê certas reações no banco de reserva. No banco de reserva, você vê que as coisas lhes andaram. Ontem, durante o jogo, a Globo focou o Mano Menezes. Estava prostrado. Ele não só prostrado, ele estava segurando o queixo. O Sidney Lobo contando piada. Os dois rindo. Filho, numa situação daquela. O treinador e o auxiliar estão contando piada, dando risada. É porque já o Mano Menezes desandou. Não tem mais jeito. É só aparecer ele falando assim. Acabou, hein, Sidney? Acabou. Você vai fazer agora? Não tem mais jeito. Agora é um grande treinador. Grande treinador. Grande treinador. Com relação a isso. É igual o Luiz Felipe Escolar. Você pode discutir a forma que ele trabalha, o jeito que o time joga, mas ele ganha e perde. Aliás, ganha muito mais do que perde nessa situação. Acho que você tem que dar mal a palmatória. O Cruzeiro deve muito a ele. Falando em mal a palmatória, você viu que a Karen está com a camisa do Paris Saint-Germain? Em homenagem ao Neymar? Não. Arquivaram o processo. Mostra, mostra. Olha, Subapé. É, jogador de futebol. Não é Neymar. É, vamos aguardar que ele é muito jovem. Vai começar o campeonato francês já nessa sexta-feira. Teremos o primeiro jogo. Campeonato francês, esquece. Campeonato francês é muito ruim. O Leão. É muito ruim. Quem é o técnico do Leão? É muito ruim. Júnior, Pedro Avocano. Não, técnico do Leão. O Júnior é o diretor. É o Silvinho. Ah, verdade. É. Ah, boa sorte, Silvinho. Está vendo a gente lá. Eu vou assistir os outros. Deixa eu falar rapidinho aqui do Cruzeiro ainda. Que vocês precisam me dar esse assunto. Você manda aqui. Você pode atropelar, viu? Ó, o Paulo Renato, ele falou, e se o Cruzeiro cair? A culpa vai ser do próximo treinador? E o Hélio Neide, cuidado, o elenco do Cruzeiro é bom e já vimos muitas viradas de vantagens. Ah, o elenco do Cruzeiro é bom na história. Já passou, esses jogadores não vão render mais. É claro que você não tem que mandar todo mundo embora, né? Não, mas pelo menos tem jogador lá que você percebe que não dá. Mas tem que peneirar. Tem que peneirar, tem que dar uma armada. Tem um cara que são bons mesmo. Só mais um aqui. Ariel Cabral. Ariel Cabral. Ariel Cabral, show. Mandaram o Lucas Romero para o Independiente, né? Olha, o Paulo Renato ainda. São palmeirense, mas o Pedro Rocha foi uma das melhores contratações do futebol brasileiro. Esse cara é muito bom. Sim, mas o Pedro Rocha tem 24 anos, 23 anos. Sim, aí ele fica só até dezembro. E esse é um grande jogador, realmente. Mas fica só até dezembro. Jogador que, infelizmente, saiu muito cedo do futebol brasileiro. E por isso que o Mano vinha, inclusive, escalando muito esse menino e criando ciúminhos lá dentro também. Mas não é só por exemplo, a bronca começou com o Fred e o Sassá. Sim, o Fred e o Sassá. Porque a hora que o Fred viu que o Sassá Moteima era o titular. E o Sassá estava jogando bem ontem. Sim, aí ele tirou, porque ele viu que a vaca estava indo para o brejo. Ele falou, vou colocar o... O Fred, vamos ver se ele resolve. Eu vou usar o termo que o Tite usa. De novo o Tite? Vou usar. Põe o pica. Ele botou o cara mais poderoso. Põe o quê? Ele fala, põe logo o pica para resolver o problema. Ele fala isso. Não estou falando mentira. Mas ele fala em tramuros. Você vem e fala para a nossa audiência. Peça desculpas. Tá bom, desculpa. Onde já se viu? Desculpa, foi sem querer. Eu só usei um termo que o Tite bolívio. Já acham a gente falar, põe o pica? Que negócio é esse aí? É põe o pica, não. Não é no feminino. Então tá, então pode. Então pode. Então o negócio é o termo futebolístico. É, é o termo futebolístico. Então o que acontece? Ele apostou, jogou o cara lá. Joga ele no leão aí. Vamos ver se ele se vira dentro. Infelizmente não deu. Aliás, ele andou em campo e fica aquela coisa. É, mas não dá mais. Como diz um amigo nosso, jogador derruba técnico. Jogador derruba técnico. O Fred é um cara legal. Só que, por uns tempos a esta parte, como diria minha avó, a situação tá difícil. Ele sai do Cruzeiro do Fluminense e vai pro Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro quer ir pro Cruzeiro. Quando no Cruzeiro ele fica com saudade do Fluminense. Que coisa chata. Tá parecendo um aí, aquele, um nosso, não chama? No apelido dele? Quem? O nosso... Joga onde? Player. Ah, o Neymar. Mas o Neymar é um pouquinho melhor que o Fred, né? Ah, ele também não joga mais lugar nenhum. Quer sempre casar com a vizinha, não pode. Aliás, tá demorando demais pra solucionar o caso do Neymar. Ele tá ficando, ele tá ficando. Antes que o Real Madrid vai dar o Modric e mais um monte de dinheiro pra ter. Também, já tá no fim da linha o Modric. Não, daí o Modric disse nas últimas horas, olha, eu não tô envolvido em negociação nenhuma. A única boa notícia do Neymar é que depois do arquivamento e do pedido... Boa notícia? O Ministério Público, o Alguém São Paulo, pediu o arquivamento do processo da Nájila. Ah. Que o acusou de estupro por falta de prova. Sinceramente... Ah, eu não tenho nada. Mas é uma informação. Não sou. É, acho. Celebrity Player. Mas o Celebrity Player... Algum monte de... Tem postado da informação. Porque tem... Você sabe que a nossa Karen Eichmeier... Sim. Ela foi lá gritar, o Daniel Alves. Como é que foi a festa do Daniel Alves? Foi bacana, foi legal. Foi? Só que eu achei muito rápido, né? A gente quer que dure mais, só que acaba... Você queria o ano todo? Ah, queria, né? Quem não quer festa do ano todo? Então, vou avisar, vou dar uma força nessa sua emoção. Ele vai jogar contra o seu sangue. É, todo jogador que chegou com muita festa acabou não dando certo, hein? Não, isso não... Sempre é uma exceção. O Borja chegou ao aeroporto lotado, lembra? Você lembra daquele Sierra que chegou no meio do jogo de helicóptero? Olha, se o diretor do São Paulo pudesse derrubar o helicóptero... A gente estava no Chile, negócio de Copa Libertadores, ele jogava num time chileno, era uma universidade, um negócio... Universidade, não, universidade de Chile. É Chile. Ele impressionou naquele jogo, ele já veio contratado para o São Paulo. Sim. Ah, chegamos, o Anserra não jogou, o Anlui Sierra não jogou nada. Por carinha, meu Deus. É verdade. Agora, você gostou da festa então, foi legal? O Felipe Luiz chegou, fizeram piadinha, foi jogar contra o Bahia, o coitado do Gilberto, nem suou o Abadá, fez três gols. E você viu a declaração que o... E o Felipe Luiz ainda falou assim, não me disseram que estava assim aqui. Nossa... Ele pensou que era comer uma carajé, vai tapar, e fica assim... Não, você viu a declaração que ele deu hoje no Jornal Aço? Não. Deu uma entrevista. Sim. Aqui o que é mais diferente, primeiro, ele falou que o árbitro dá muita faltinha, porque privilegia o driblador. É. E que aqui, o futebol é mais lento. Pô, se for lento, e ele não consegue ganhar na corrida, imagina se for veloz. E agora o João Francisco, que vai jogar no São Paulo... É Juan Fran. Ah, é... João Francisco. É, Juan Francisco. João Francisco. Apedido Juan Fran. Então, João Francisco não é tão velocista assim, mas vamos em frente. É, mas se ele ficar guardando posição, ele fica de frente para o atacante. Com a carouro. Se ele quiser ser atacante, ele fica por trás. Eu acho que foi uma festa legal. Do São Paulo. Do São Paulo. Todo time brasileiro tinha que fazer esse tipo de coisa. Não é que ele ficar mandando torcedor ir no aeroporto com bonezinho para enfiar na cabeça. Oh, que coisa chata. Não, e o bone é errado. De outra entidade. Não tem nada a ver com o... Nada a ver. Agora, tem uma coisa. O campo é lá. O que é que ele também fazer para o Juan Fran. Porque na Europa é assim. Contrata fulano. Contrata o Fábio Cerotti. Volta lá para bater bolinha no campo. Lota o estádio. Contrata o Cristiano Ronaldo. A mesma coisa. Você percebeu, o Daniel Alves não quis bater bolinha. Ele ficou meio... É, fica assim. Eu não vi. Eu não vi porque... O que interessa? O que eu vou ver? Eu fiquei imaginando. Por que eu vou ficar vendo a festa do Daniel Alves? Aí, cheguei, não sei o que lá. A gente sabe tudo o que o cara vai falar, pô. Eu não ouvi nada que ele falou. Eu não ouvi nada. Não vendo? Então já... Estava lá na Dragões, não ouvi nada. Só bateria. Quem tem ideia, né? Não sei se é o Dragão. Bom, vamos lá. Qual é o Efreio? Ô, Paulinho Rebe, resolve isso aí. Ó, é o seguinte. Teremos o Campeonato Brasileiro. Um embate entre São Paulo e São Paulo. Você não quer falar da goleada do Corinthians ontem? Ah, não. Vai ganhar o Goiás. Eu vou falar do Corinthians contra o Internacional. O cara não fala da goleada do Corinthians 2x0. São Paulo e Santos é o jogo do sábado. Jogão, hein? Morumbi. Jogão. Por tudo que aconteceu essa semana, o Morumbi tem que estar abarrotado. Verdade. A torcida de São Paulo tem que lotar o Morumbi. E aí vamos ter... O Daniel Alves não joga mesmo. Ele disse até que gostaria de jogar, mas o Cuca só vai definir o time nesta sexta-feira. Ah, vai embora. Também conhecida como amanhã. Então a gente não vai saber por enquanto. Fizeram uma festa dessa. O cara tá todo inteiro aí, fazendo gracinha na internet. Você viu o Felipe Luiz? Aí o cara vai... Hã? Acho que vai ser um grande jogo. Tomara que seja mesmo. Tô cero, Santos. Teremos... Não, São Paulo ganha. Quanto? Uno ou cero. Goleada. Cuca. Tô cero, Santos. Aí teremos Grêmio e Flamengo. E teremos 70% de posse do balão. Teremos Flamengo e Grêmio no Maracanã. Esse jogo é bom, hein? É, mas o Flamengo já disse que não vai escalar ninguém. Mas o Flamengo não tem jogo importante na próxima semana. Mas estão tudo nervosinhos, cansados. O Grêmio disse que vai colocar o time subnotrido. Reserva. Então não sei o que esperar desse jogo. Acho que vai dar Flamengo 2 a 0. Aí teremos Atlético Mineiro e Fluminense. Esse jogo é bom. É um bom jogo, até porque os dois vão ter que se preparar para a Copa Sul-Americana. É um bom jogo no domingo de manhã. Tem Internacional e Corinthians. Você tem empolgadíssimo com o Corinthians. Agolhou o Goiás ontem. O Inter agolhou o Cruzeiro, 1 a 0. Você gostou do VAR ontem na Arena do Corinthians, lá em Itaquera? Eu não vi. O VAR deu um pênalti que para mim foi, né? Jogo atrasado para mim não adianta. Então o Internacional vai pegar o Cruzeiro. Jogo atrasado não adianta. Você falou do Cruzeiro aí o tempo todo. O Cruzeiro não está jogando. O Copa do Brasil. Ah, pô. Aí o Corinthians vai pegar de manhã o jogo contra o Internacional em Porto Alegre. Eu já participei num jogo Corinthians Internacional. Eu também. Trabalhando no Corinthians às 11 horas da manhã em Porto Alegre. É calor. Não é? É chato, é ruim. E ainda os caras jogam pensando no churrascaria. Não é muito legal em todo caso. Mas que caras? Todos. É? É. O almoço que hora que é quando o jogo é assim? Às 7 da manhã? Não. Não. Aí eles já... Bom, de manhã eles acordam umas 8 horas, 8 e pouco já dão um macarrão, já fazem alguma coisa diferente. Então, é um tipo de almoço. Não, é um café da manhã reforçado. Quando o cara vai jogar à tarde, ele toma um café normal, aquele café bem nutrido. Aí almoça bem, nutricionista, aquela coisa toda. Ah, nutricionista coloca o macarrão, né? Aquela que... É porque é carboidrato. Aquela que cuidou de você lá, que você vai agressar. Cristiana, a doutora Cristiana era muito boa. É. Era muito boa. Muito boa. Muita gente falava isso. Mas era boa, né? Aí às 16 horas tem o jogo. Quer dizer, então o cara tem um ritmo que não foge do normal. E depois vai para o churrascaria. Aí teremos Palmeiras e Bahia. Você não falou placar de Internacional e Corinthians. Está com medo? Zero a zero. Zero a zero? É. Zero a zero. Não, acho que o Internacional ganha de um a zero o gol de Paolo Guerreiro. Tem alguma pergunta? Já ninguém xingou, não é? Tem, sim. Pode fazer a pergunta. Você faz de conta que você faz parte. Não tem problema. Atropelar. Você faz de conta que eu faço parte? O Eugênio Valdo Gomes está falando. Boa noite. Boa noite. Tem corintiano querendo humano no Corinthians. Seria trocar seis por meia dúzia. Abraço a todos. Será que ele conhece o corintiano que eu conheço? O que é humano? Ah, a tal de Andressa? Ele está em Cambé, no Paraná. E o Augusto Corrêa Neto está falando que o Neymar será emprestado seis meses ao Flamengo. E ele fala lá de Portugal. É, eu acho difícil. Se acontecer isso, o seu Cristo Redentor muda o decep. Porque se vier o Neymar. Se vier o Balotelli. Balotelli, Neymar, aí, meu amigo. O Rio de Janeiro, até os traficantes. Não, 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 não. O Romário vai ser governador pelo Acre. Porra, não, não, não. Os caras vão abandonar o bolo. O Paulo César acabou de perguntar do Balotelli. Meu pai. Ah, papai. Ele acabou de perguntar se o Balotelli vem para o Flamengo. Não, existe a história. Acho muito difícil de acontecer. Ele deve ir para a China. Eu vi o presidente do Flamengo lá na Fox. O Landin. O Landin falando. Mas como o cara enrolado, não. Vou te contar. Eu não falo nada. Vou te contar. O cara enrolado, com todo o respeito. Ele foi lá, contou a história. Olha, só falta ele se adequar à nossa situação financeira. Então, não vem. Não, mas ele tem conseguido fazer bons negócios. Ele tem conseguido fazer negócios. Bons. É bom. Isso é só se render, né? Bons. Mas se você traz, por exemplo, como o São Paulo trouxe um Daniel Alves. O Flamengo traz um Felipe Luiz, um Rapinho. É legal. É legal trazer. Você não pode criticar o cara. O cara trouxe o jogador. Agora o jogador pode chegar e não jogar. Aí já é outra coisa. O Rafinha com 36 anos. Mas não interessa. É o que tem. O Daniel Alves com 36. Tudo bem. Agora o Balotelli com 28. É mais novo até. Sim. Mas aí isso é uma grande sacada. Se conseguisse fazer um negócio desse, o Cristo Redentor fica aplaudindo. Acho muito difícil. Um milhão e setecentos mil por mês. Acho muito difícil. Qual outro jogo que você falou? Bahia e Palmeiras. Que eu acho que é um jogo interessante. Não, é Palmeiras e Bahia. É na Arena do Palmeiras. Isso. Vai ser lá na Euro Palmeiras. Eu não sei se a torcida tomou água com açúcar depois do Palmeiras e Corinthians ou não. Ah, não é aquilo lá na torcida. A grande torcida do Palmeiras está apoiando o clube. Eles estão. Ela pode até reclamar de um jogo ou outro. Mas a grande torcida... O Bahia não vai ganhar nada. O Bahia não vai ganhar nada. Mas o Bahia... Vai atrapalhar muita gente. Atrapalha mesmo. Não, e pode chegar numa Sul-Americana. Aí com certeza. Ah, o Sul-Americano vai chegar. Eu acho que o Palmeiras ganha de 2 a 0. Dois gols de Davidson. Tem um... Não sei. Está com um cheiro aqui. De Bahia, né? Está com um cheiro de empate. É. Botafogo Atlético Paranaense. Os... 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 Agora que eu descobri por que eles puseram o H no nome. Por quê? Para ir para o Japão. Não é nada disso. Ó, ganharam 3 milhões de dólares por ter ganhado a Copa Suruga. Amigo, é um bom dinheiro. É um bom dinheiro. É um bom dinheiro meio cansado. Vocês estão gozando o furacão. O meu furacão está aí e vai ganhar do Botafogo. É um bom dinheiro meio cansado. O Havaí vai pegar o Cruzeiro 0 a 0. E teremos um jogo. Ah, o Cruzeiro ganha esse jogo. É. Caiu o técnico. Já derrubaram o técnico. O técnico já não está mais lá. Aí vai o Interino. Os jogadores vão correr uma barbaridade. E vai ganhar de 1 a 0. Se o Fred fizer 3 gols nesse jogo. E teremos o Goiás contra o Vasco Iragão. Aí o povo fechou. O Goiás agora nem franco contra a Luxemburgo. Nem franco. Nem franco foi para o Luxemburgo. Esse cara era o dos Anjos. Não sei por quê. É, sempre eu acho que era o dos Anjos. Tem mais um jogo aí que você pulou, né? É, é. CSA e alguém. E Fortaleza. E Fortaleza. O meu Fortaleza, do Rogério C. Que, aliás, no início, até ontem, chegou a ser cotado na madrugada. Como técnico na lista do Cruzeiro. Mas o Atlético já tinha tentado a informação. É que ele não vai sair do Fortaleza. E fica lá até dezembro. Vai cumprir o contrato. E tem feito uma campanha razoável dentro daquilo que se pode. E posso falar uma coisa para vocês? Tem mais pergunta aí? Por enquanto, não. Opa. Não perguntaram nada? Você conhece Jarbas Duarte? Conheço. Grande Jarbas Duarte. Como vai, Jarbas? Obrigado. Mas o Jarbas Duarte falou um dia para mim. Quando você vier a Sorocaba, me liga. Aí eu pensei. Bom, quando chegar lá, vou ligar para o Jarbas Duarte. Aí eu cheguei e voltei. O Jarbas Duarte foi narrador. Eu não sei. Ele perguntou que dia é o programa. É, bora. Que dia é o programa hoje. Toda segunda e quinta, às seis e meia. Às seis e meia. E logo após, Jarbas, você pode entrar. Na Vivo TV, você pode procurar os caras. Que os caras têm um cara. Os caras vão estar lá. Tem um cara legal. Muito legal. Aliás, depois você pode olhar no site também. É verdade. O nosso YouTube. Que você vai ver as novidades. O Jarbas é amigo nosso. Isso. É uma coisa só rapidamente. Está acabando o programa. É quase perigo. Esquecemos do Wanderliz. Aliás, depois vamos pedir umas dicas aí para o Jarbas. Ele conhece a televisão. O Wanderliz. O Wanderliz está aí, dá tempo? Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Coitado do Wanderliz. O que aconteceu com o Wanderliz? Ah, eu falo um negócio para você. A gente fala mal de torcedor aqui, quando é só assim besteira. Mas a festa que Ceará e Fortaleza fizeram no Clássico lá... Foi muito legal. Muito legal. Muito. Aliás, o Norte e o Nordeste têm feito coisas legais. Parabéns. Foi muito legal. Mas no Recife, no Salvador também. Chamou atenção. Tudo bem, querido. Parece que saiu uns pau lá também. Mas ninguém matou ninguém. Ninguém ameaçou. Mas a festa em si foi muito legal. Não, no jogo Flamengo e Bahia já teve um negócio legal. Nisso só prova que essa imbecilidade de só vai um torcedor de um time só no Clássico não resolve porcaria nenhuma. Mas a culpa de quem é? Continuam morrendo os caras. A culpa é da torcida organizada e da conivência do clube e também das autoridades. Eu acho que a culpa maior, com todo respeito, é de quem é pago para resolver a questão na segunda. E não resolve. Não resolve. Tá bom. Gente, vamos embora. Então, vamos embora que nós temos cara. Venha para a rede e você também. É, eu vou sair daqui e correr para lá. E você vai participar. Karen Aikmael, um beijo para você. Boa sorte. Bom fim de semana. Estamos na quinta. Beijo para todo mundo. Mas só voltamos na segunda, né, Sérgio? É isso. Agora eu não sei se ela vem com camisa ou sem camisa. Você escreve. Você escreve. O que você quer. Um abraço. Venha para a rede e você também. Voltaremos segunda-feira aqui na Altevi. A TV da internet, aliás, a primeira. Por isso, é melhor. Um abraço. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede. All TV ONCE E ONCE Transcrição e Legendas Pedro Negri